Dando leite aos borregos na mamadeira, igual ao menino novo. E a mamadeira é daquelas crianças, é só comprar, cortar a pontinha do bico e dar o leite. Geralmente a gente faz isso quando ou a ovelha ou a cabra rejeita a cria, ou então quando não tem leite suficiente ou quando morre, que no caso foi a desse borreguinho aqui que a mãe dele morreu. Você dá umas duas mamadeiras de leite nessa idade pra ele, três se aguentar. Mas em geral é duas. Aqui ó, é uma mamadeira que já tá acabando leite. É igual ao menino novo mesmo, pode dar naquela mamadeira. Ah, uma dica aqui dessas fitas vermelhas, porque aqui tem muito gato do mato, então quando a gente bota essas fitas é pra evitar que o gato pegue. Porque geralmente ela ataca só na garganta aqui do bicho, aí você colocando essas fitas, aí o borrego consegue escapar do gato do mato.